Nós amamos Star Wars, nós continuamos olhando, nossa parceria com o Lucasfilm Games, nós estamos fazendo mais jogos do Star Wars, BD1 ainda é o mais fofo. Então, a EA continuará fazendo jogos do Star Wars, tá certo? Então, é isso aí. Agora, vamos ver a Ubisoft. Porque a Ubisoft é uma grande decepção sempre também, né? Que apesar de, de vez em quando, conseguir fazer jogos incríveis, como é o caso do Assassin's Creed Valhalla, mesmo o Assassin's Creed Valhalla é lotado de bugs, lotado de problemas, microtransações ridículas, skins atrás de paywall bizarras que você não consegue conseguir no jogo, pay to win, tem essa porra toda no jogo. Por quê? O problema dos jogos da Ubisoft é sempre a Ubisoft, tá? Eles fazem de tudo pra fazer o senhor odiar os jogos deles, por causa das palhaçadas que eles fazem em cada jogo, até nos bons, como o Assassin's Creed Valhalla, né? E aí tem jogos medíocres, meia boca com o Watch Dogs, né? Que esses aí não dá nem pra falar, mas cobra o mesmo preço do Assassin's Creed Valhalla. Pois é. Então, né? Tem isso. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de Star Wars, vamos ver se a Ubisoft vai conseguir andar bem, né? É, no... na construção desse mundo, e eu não confio. Não confio, vou ficar acompanhando, é claro, é isso que eu falo no trabalho é esse, né? Vamos ver, se for legal, claro que a gente vai falar aqui se é legal ou não, mas, né? Vamos ver o que a Ubisoft vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.